O Senhor esteja convosco e está nele de amado. Provação do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor do Lucas. Glória a Deus, Senhor. Aquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Que os vossos filhos estejam sentidos e as lâmpadas acesas. Sente como homens que estão esperando o seu Senhor voltar a uma festa de casamento. Para que abrirem imediatamente a porta, logo ele chegará. Feliz os empregados que o Senhor encontrará a porta-nos quando chegar. Em verdade, inclusive, ele mesmo vai surgir-se. Fazendo-os sentados se ameaçando e passando e servilhando. Em casa de cheio de ameia doito ou às três da maturada. Felizes serão se assim nos encontrar. Mas me dá em servos. Se o nome da casa soubesse, a hora e a hora da pandemia chegar. Não deixaria que ele acolhasse a sua casa. Vós também. Fica bem preparados. Porque o Filho pode imaginar na hora onde vemos os misterais. A palavra da salvação. A palavra da salvação. A palavra da salvação.